Muito bem, mais um Semeade Tour, não podemos perder o que está acontecendo e não corremos o risco de perder, porque os repórteres Semeade estão sempre atentos. Paula Tosi, repórter Semeade, o que é que você está checando para a gente agora? Isso mesmo, professor, estou aqui nos workshops que estão acontecendo agora, então eu estou no workshop Criando Valor Sustentável na Pandemia, uma breve aventura no laboratório de gestão, pelo professor Antônio Carlos Sawaya, vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos lá. O que está esse workshop? E não haverão outras despesas para os três posicionamentos. Muito bem, qual será a estratégia vencedora após quatro trimestres de operações com estas decisões? Então nós vamos atribuir a robôs que vão operar as nossas empresas repetindo essas decisões durante quatro trimestres, sob um cenário de inflação controlada, 2% ao ano, de sazonalidade. trimestre 1, cai para 95, julho, agosto e setembro. Trimestre 2, sobe para 115, outubro, novembro e dezembro. Festas, Natal, Black Friday e outras promoções. Janeiro, fevereiro e março despenca para 90 e abril, maio e junho volta ao nível intermediário sem o mesmo anterior. Esse é o índice de variação estacional, índice de sazonalidade do produto. Atividade econômica, os economistas acreditam que a economia vai crescer dois pontos percentuais no primeiro trimestre. E isso pode criar oportunidades para as empresas. A execução dos trimestres foi já antecipada no portal, decisões, tempo de quatro execuções e resultados. E aqui estamos nós, com o primeiro resultado. Então, o que nós temos aqui? Cenário. A inflação, 2% ao ano, seria prevista de 0,5% no trimestre. Foi menor, 0,2%. A sazonalidade se confirmou e o crescimento da atividade econômica, que era previsto de dois pontos percentuais, foi de 1% apenas. O que comprova que economista não é vidente. A inflação foi menor do que prevista, mas o crescimento da atividade econômica também foi menor. Aqui nós temos os três posicionamentos, preços praticados, dividendos distribuídos, e aqui vem os resultados distintos. Volume de vendas. Quem alcançou o maior volume de vendas foi custo total mínimo. Seria isso uma surpresa? Bom, gente, esse está sendo o workshop Criando Valor Sustentável na Pandemia, uma breve aventura no laboratório de gestão. Além desse workshop, tem vários outros acontecendo agora, então fiquem de olho na programação do Online CMEAD, para não perder nenhuma das atividades que estão acontecendo hoje de tarde.